Furem a bolha, pelo amor de Deus, peguem os pacientes de vocês. Tem nada a não se perder aquele paciente, mas é por uma boa causa. Entregue o Santinho do 22, bota 22 abraços pra ele na receita. Faz alguma coisa, mas nós precisamos furar essa bolha. Porque aqui eu tô diante de pessoas sábias que vão construir, continuar construindo o nosso Brasil. Que Deus abençoe a todos.